Olá, tudo jóia? Bom dia, fique comigo, não saia daí, tem muito mais informação a partir de agora no Hoje em Dia Bahia. E a gente começa falando de Salvador, que hoje viveu mais um dia de guerra contra o tráfico de drogas. Uma nova operação das polícias civil e militar tomou conta dos bairros do Calabar e Alto das Pombas. São mais de 300 homens cumprindo 14 mandados de prisão. O nosso repórter Vinícius Cunha acompanhou tudo de perto e traz os detalhes agora pra gente. Bom dia, Vinícius. Bom dia, a operação começou por volta das 4 horas da manhã. Mais de 350 policiais civis e militares cercaram os bairros de Alto das Pombas e Calabar. Por aqui a movimentação é bastante intensa. A todo momento chegam viaturas, dezenas delas estão espalhadas por todos os cantos aqui desta região da cidade. Além das viaturas, um helicóptero do grupamento aéreo está dando apoio aí a esta operação. Além das incursões e das abordagens, os policiais também estão entregando folhetos, pedindo a colaboração dos moradores e informando o número do Disque Denúncia. A todo momento, pessoas estão sendo aqui abordadas. Eu vou tentar aqui conversar com alguém da Polícia Militar que vai poder falar aqui com a gente um pouco melhor sobre esta operação. Está aqui o Tenente Coronel Barqueiros, está aqui ao meu lado. Tenente, muito bom dia. Essa operação aí serve já pra anteceder a instalação da base comunitária, é isso? Com certeza. Ela já faz parte do processo. Já é uma ação permanente, ou seja, as polícias militares civis adentraram hoje a partir das 4 horas, já amanheceram em 10 pontos simultâneos. E essa operação vai prosseguir e ao término do mês de abril nós vamos instalar já a base comunitária de segurança definitiva aqui no bairro. Ok, muito obrigado. Até o momento, 4 pessoas foram presas, mas a gente tem informação que estão sendo cumpridos mais de 10 mandados de prisão e outros de busca e apreensão. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Ok, Vinícius, obrigado. Todos os detalhes. Daqui a pouco, meio-dia no Balanço Geral com Raimundo Varela. É preciso a gente trazer de volta a nossa juventude, a nossa adolescência. Porque quando o jovem, ele é recrutado no tráfico de drogas, na cabeça dele, ele não está indo apenas comercializar as drogas, não. Ele está indo para o primeiro emprego dele. A única maneira, na cabeça dele, de crescer socialmente. Por isso, temos que dar educação, oportunidade de trabalho à nossa juventude. Todos os detalhes daqui a pouco no Balanço Geral com Raimundo Varela, tá bom? Mas agora eu quero mudar de assunto. E você que costuma circular pelo trânsito da cidade, certamente já se deixou levar pela imaginação com os adesivos colados na traseira dos carros. Você certamente também já se deixou levar, né, Napoleão? Com certeza. Eu a todo instante. Com certeza, Marcos. E às vezes, né, eu fico dirigindo e observando os veículos. Tem cada adesivo que chama realmente a nossa atenção. E cada um mais criativo e mais engraçado que o outro. É sempre assim. Agora, o que parece um simples adesivo, na verdade, pode se transformar, Aninha, em uma fonte de informação preciosa para a bandidagem. Principalmente, os chamados agora adesivos família feliz. Esses adesivos estão muito na moda agora. Pois é, Marcos. E eles caíram no gosto popular. São encontrados em papelarias, bancas, shoppings. Por isso, gente, muito cuidado. Colados no seu carro, estes adesivos podem ser perigosos para a família. De São Paulo, os carros ganharam um novo acessório decorativo. Cada um desses simpáticos desenhos representa uma pessoa da família. Até os bichinhos de estimação entraram na brincadeira. Um jeito divertido de exibir pais, mães e filhos. Divertido para alguns. Mas será que um adesivo assim pode comprometer a segurança de uma família? Pode despertar o interesse de bandidos? O assunto virou polêmica e divide opiniões nas ruas de São Paulo. Eu acho que fica muito exposto, né? A pessoa, a família, enfim. Eu acho perigoso. Eu acho normal. Uma questão de família. Mostrando quem está dirigindo. São famílias. Eu acho legal. Pode ser perigoso, né? É importante. Demonstrar que tem família, que é casado, tem filhos. É respeitar no trânsito também. O criador dos adesivos, Germano Spadini, não imaginava que a ideia tímida viraria sucesso. E até seria motivo de discussão. Os primeiros bonequinhos foram criados para homenagear a chegada do filho do casal. Os adesivos serviram para a decoração do quarto do pequeno Vicenzo. O designer criou também um brasão com um desenho dos três. Do quarto do bebê, os adesivos foram parar no carro da família. A novidade caiu no gosto dos amigos do casal. E hoje faz sucesso até fora do país. No começo, era só um simbolismo. A pessoa escolhia um pai, uma mãe, um cachorro, um gato e acabou. Agora não, agora tem a altura do cachorro. Se o cachorro é grande, se o cachorro é pequeno, o meu gato é gordo, é peludo. Minha mãe é mais gordinha, minha mãe usa óculos, o filho tem um metro e meio. Então, no final, sexo. O desenho vira quase uma foto de tanta informação que a gente recebe do pessoal. Hoje, já são mais de 200 personagens diferentes e mais de 8 mil adesivos vendidos por mês. Criar uma coisa negativa em cima disso, a gente fica bem chateado, porque nós fizemos para nós, a princípio. Então, o bem que a gente quis para a gente, a gente deseja para todo mundo. Personagens em si não dão, não tem como a pessoa ter essa informação, esse perigo todo que o pessoal diz. Tem certos tipos de adesivos que a gente até concorda que pode passar alguma informação, mas acho que mesmo esses outros tipos de adesivos não são, não levam um perigo tão relevante quanto a polêmica toda que foi criada em cima de uma coisa tão bacana por trás de tudo isso. Nada mal para quem criou um negócio onde a base é a família unida e feliz. A Polícia Militar de São Paulo, por enquanto, não registrou casos em que os adesivos foram usados como chamarias para os criminosos. O simples adesivo, ele não traz tanto perigo para essa família como estamos imaginando. Agora, não podemos, através dessas figuras, identificar nome, profissão, ou seja, o falso sequestro, ele se alimenta de informações de um convívio familiar. Se puder evitar, melhor, mas não é tão preocupante como se imagina. A Polícia Militar orienta que quanto menos detalhes no veículo, melhor para a segurança da família. Mas um simples adesivo pode representar um perigo pequeno, se comparado a outras informações que chamam a atenção dos bandidos. Acabei de lembrar que informações pessoais, elas são expostas de outra forma, né? Orkut, Facebook, ou seja, as redes sociais. Isso é muito mais preocupante. Os criadores da Família Feliz, nome dado aos bonequinhos, ficaram a situação com bom humor. Depois dos comentários, a mais nova criação são esses bonequinhos bem cisudos, chamados de Seguranças da Família Feliz. Para tirar esse medo desse público, a gente criou esses Seguranças, a gente está pensando até em emendar um cachorrão do lado, aí para todo mundo poder fazer parte, não de uma moda, mas de um, de uma corrente da paz, assim, né? Todo mundo se amando, a família unida, que é o que importa. Em épocas de violência urbana, o melhor é não facilitar o trânsito para os bandidos. Muito atenção e cuidados, agora no dia 29 de março de 1549, nascia a capital baiana, nascia Salvador, da pequena vila, a terceira cidade mais populosa do Brasil, Ana, se passaram 462 anos. É verdade, Marcos, a Salvador pacata, tranquila, se transformou na salvador do dinheiro, das indústrias e do trabalho. Monumentos históricos ainda preservam a história de um Brasil colonial. Os altos edifícios, avenidas engarrafadas e criminalidade mostram os desafios da cidade para o futuro. E a repórter Luana Brito foi às ruas saber o que os turistas e solteirapolitanos pensam da capital baiana. 462 anos de história, mas bem que poderiam ser 510. Quando Tomé de Souza ancorou aqui no Porto da Barra, o pequeno vilarejo já era explorado desde 1501 por outro português conhecido como Caramuru. Mas o lugar ainda não tinha um nome. São Salvador nasceu oficialmente em 1549. Impossível imaginar, naquela época, que a cidade cresceria tanto. E cresceu. De cerca de mil habitantes para quase 3 milhões. Gente que sente a cidade, que escolhe um cantinho dela para chamar de seu. Eu venho para aqui, eu relaxo. Fico em paz aqui, é. Só olhando essa passagem aqui. Quando eu sair daqui, eu saio tranquilo. Há quem goste de Salvador por outro motivo. O que me quer de Salvador é essa diversidade que tem. Esse carinho que tem com o próprio povo brasileiro. O próprio povo é um país, é um berço. É onde tudo começou. E nesse ponto, não tem como negar. A capital da Bahia é mesmo um caldeirão. Onde se misturam as heranças de portugueses, indígenas e africanos. Esses que nos deixaram a comunidade mais negra do país. E inúmeras contribuições gastronômicas e culturais. Salvador é mesmo uma cidade quente, em todos os sentidos. O melhor Salvador é o povo de Salvador, que é muito acolhedor. Muito amigo. Gostei muito. Eu sou turista, como você falou. Estou aqui, estou gostando muito. Mas até o mais simpático dos filhos da terra tem lá suas queixas. A cidade muito bagunçada, muito deixada de lado. Isso aí incomoda demais todos nós. Não gosto da sujeira. Saio aqui de manhã para correr, está vendo a praia suja, as calçadas sujas. O lixo sem recolher ali atrás, se podem filmar, se quiserem. Isso enfreia a nossa cidade. Aqui no Pelourinho, o principal cartão postal da cidade, A reclamação é recorrente. Falta segurança. A violência aqui em Salvador está demais. Hoje em Salvador, a gente não pode sair, infelizmente, por conta da violência. E outro problema típico das grandes capitais, está deixando os tranquilos moradores de Salvador irritados. Adivinha qual? O que eu não estou gostando é o trânsito, que está muito congestionamento. Hoje, se você tiver um compromisso, se você não sair três horas antes, você não chega no compromisso. Então, aproveitando esse 29 de março, o que desejar para essa cidade tão linda, tão cheia de história, mas com esses e outros problemas? Mais segurança, mais uma vida melhor para essas crianças que não estão tendo, para sair dessa droga, dessa rua, desse pelourinho que está uma negação. Muita paz, saúde, né? É o que a gente está precisando. De São Paulo para Salvador, feliz aniversário. É, para você, primeira capital do Brasil, tudo o que há de melhor. Em verso e em prosa. O calendário marcou para a capital da Bahia Para completar nova data e 29 é o dia E desejo para Salvador, paz, amor e alegria E agora, a gente está precisando. Obrigado.